Pausei o vídeo aqui e fui tentar voltar, é isso aí, são as forças ocultas que atrapalham. Bom, descendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto, vocês que estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, não tem inscrição, não vou se inscreva, te elogio e compartilhe, deixe seu joinha. E te que as sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Um pouquinho do bosque municipal Fai Barreto, continuo na correria e subindo. Rua Capitão Salomão, no bairro Campos Elísio, aqui em Ribeirão Preto, meio-dia e cinquenta, quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Então vamos lá. Se os digníssimos não sabem, né, senhor prefeito Antônio Duarte Nogueira, pelo PSDB, que tenta a reeleição em Ribeirão Preto, e ao outro aqui citado, que é o, nem seu nome cidadão, secretário de Planejamento e Obras Públicas em Ribeirão Preto, a respeito de uma constatação que nos chegou, conversa vai, conversa vem com os nossos próximos, de que, eu não sei outros pontos da cidade aqui em Ribeirão Preto, porém, falando da Avenida das Saudades, que até mostramos as obras deles, como estavam, é o seguinte, como essas obras, curiosamente, no fim do ano, né, elas fizeram, como no caso, tentam que o povo, tivesse que pegar caminhos próximos, ou algo assim, com relação ao ponto de ônibus, porque não tem onde ficar, não tem ponto de ônibus, porque estariam reformando, quase tropecei numa pedra aqui. Então, quem tem comércio, quem tem bar, está sentindo na veia, porque as pessoas param no ponto de ônibus, param perto do bar, do restaurante, da loja, do salão de cabeleireiro, etc, e, às vezes, compram alguma coisa para comer, buscam alguma informação. Então, por causa disso, diminuiu o movimento, por causa dessas reformas estranhas, a meu ver, no fim do ano, e, no caso, também em época de eleição. E, as pessoas acabam indo para outro ponto, não compram nada, não se informam de nada e perdem. Então, para que os senhores tomem conhecimento disso, que tome uma atitude favorável ao povo, né, porque o povo não pode ser lembrado apenas de quatro em quatro anos. E, principalmente, quando a gente vai buscar uma resposta, vocês fingem que não vem o que a gente fala, tá certo? O que vocês acham sobre isso? Notícia acontece? Quando que é uma live parece que na bota, o outro.